Bom, eu tenho 14 anos e eu escolhi o curso de Direito. Por que da escolha e tão cedo eu já vim fazer a prova? Bom, porque eu acho que é uma coisa para o meu futuro, eu já teria que estar começando a me preparar para fazer a prova para avaliar no terceiro ano. E eu escolhi esse curso porque é uma coisa que eu gosto, eu acho que eu me daria bem. Já tem nervosismo mesmo fazendo para treino? Como é que tu avalia isso? Bom, eu acho que tem que ir com calma e dar tempo ao tempo, como eu digo. Você estudou bastante, revisou algum conteúdo? Como é que tu fez? Bom, eu dei uma estudada de leve, assim, porque é mais para ver como será a prova em si, mas eu dei uma aprofundada, sim. As expectativas, então, as melhores possíveis, trazendo o filho desde cedo já para fazer vestibular aqui no UF? É, eu acho que tem que ir tomando consciência já do que é uma prova de vestibular, né? Ele está cursando o primeiro ano, quando chegar no terceiro já vai ser uma coisa normal, mais comum. Daí, eu acho que um pouco daquele nervosismo de fazer a prova para avaliar, eu acho que fica meio no caminho daí. Só voltando contigo, então, quando você chegar na hora de fazer o vestibular, tiver no terceiro ano, já vai optar pelo direito ainda ou que curso você vai acabar escolhendo? Eu acho que eu vou continuar com o direito, mas eu ainda tenho uma pendência com a engenharia mecatrônica, que eu também gosto muito. Dorli já é estudante aqui da UPF, né? Então, você passou alguma dica para ele, deu alguma orientação? Como é que tu fez isso? Olha, a única coisa que a gente passou para ele em casa foi que mantivesse a calma, né? Para que analise bem as questões, né? Porque como o compromisso mesmo de passar ele não tem, então que ele faça essa prova com calma para ver o resultado, né? A dica maior foi essa aí, para que ele faça com calma. A dica maior foi essa aí, né?